Nós estamos aqui na Cell Shop no Paraguai e hoje a gente vai mostrar um departamento de uma grande marca conhecida internacionalmente e que está com 30% de desconto na confecção e nos tênis. Versace Jeans, é isso mesmo. Eu até estou com uma mochila aqui de nylon, olha isso, olha essas misturas aqui esportivas, maravilhosa, né? E essa mochila tem várias cores. Todos os produtos que a gente vai mostrar hoje para vocês estão com 30% de desconto. E tem uma variedade incrível. Eu quero começar mostrando para vocês essas jaquetas. Olha isso, zíper dourado, olha o interno acolchoado e olha as costas disso, ó. Não é perfeito isso aqui para você usar no dia a dia, fazer uma produção mais elaborada? E aí tem essa coleção, nós temos essa outra coleção, que daí só tem o detalhe na barra, escrito Versace. E aí também tem essa outra peça, que essa aqui ela tem um certo brilho e é uma coisa super esportiva também. Tem uma outra peça aqui que eu gostaria de mostrar para vocês, que eu achei maravilhosa. O detalhe também, nas costas, é uma bomber. Olha que coisa bonita. Agora, olha essa linha de camisetas aqui, que a gente tem aqui com dourado, com branco, com preto. Olha essa peça. Olha que peça bonita. Versace Jeans Couture. Aí tem bermuda, olha isso. Aqui, e aí tem essa manga longa. Isso aqui que é interessante, olha só. Ou você usa a camisetinha amarradinha, ou então essa Versace Jeans Couture, um moletom. Maravilhoso. Agora, olha essas camisetas. Tem branco e preto. E preto e branco. Maravilhoso, né? Agora, deixa eu falar uma outra coisa para vocês. Olha esses tênis. Olha isso aqui, que faz parte da mesma coleção que eu mostrei para vocês, que é trabalhado com essa estampa. Olha, como se fosse um verniz. Aí tem esse aqui no vermelho, com o solado dele um pouco mais alto. Olha esse. É a mesma história desse aqui, o solado pelo menos. É uma outra peça também bem encorpada, bem estilosa. Olha isso, uma linha super esportiva. Olha só. O zíper dourado, alô. Esses detalhes no dourado e ela não tem estampa nenhuma. O couro é uma coisa incrível de macio isso aqui. Impressionante. E aqui nós temos essa variedade todinha aqui, são de moletons. Olha esse tom de cinza. Olha que perfeito. Eu já usaria com uma camisa branca por baixo e aí uma bermuda no tom de cinza, que se sabe que está usando muito isso. E aqui nós temos mais uma variedade ainda de tênis. Deixa eu mostrar alguns para vocês. Olha essa peça. No preto e branco. Lindo, né? Bom, vale a pena você vir visitar este departamento, conferir todas essas peças. Toda a linha de confecção da Versace, como eu disse para vocês, está com 30% de desconto. Vale a pena você passar por aqui. Porque tem pênis, slide, camiseta, camisa, jaqueta, essas peças de moletom, essas bolsas que se usa bastante agora atravessada, né? Para você fazer compras. Eu amei isso aqui. Eu adoro um gorro. Olha que coisa bonita. Esse no preto e branco. Esse com dourado, que tem outras peças. E esse aqui, só com Versace. E aí tem os bonés também nessa linha. Enfim, tem uma variedade incrível. Fica o nosso convite. Aproveite. Dezembro está começando. E aqui, na Cell Shop no Paraguai, você encontra, por exemplo, este departamento da Versace. Com 30% de desconto na linha de confecção. Venha pra cá.